Esse é o som que a bicha vai bater com a tia, sei que o canal é bom Vai, 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 aumenta o som, que é som de ladrão Eu, 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 eu dei uma fuga na tática e perdi o meu meu OTAN Eu tô boladão, cheio de ódio na piroca Ainda por cima minha carga ficou no chão Tô doido pra enguiçar uma matilha de alimão Tô doido pra enguiçar uma matilha de alimão Pois se eu topar na minha frente, vai, vai, vai ficar fodido Só pra eu vingar meu meu E 것도 que foi perdido Se eu topar na minha frente, vai ficar bonito, não Só pra eu vingar minha caga que ficou no chão Se eu topar na minha frente, vai, vai ficar fodido Só pra eu vingar meu meu Eúde que foi perdido Se eu topar na minha frente, vai ficar bonito, não Só pra eu vingar minha caga que ficou no chão Só pra eu vingar meu expandido de alimão Aquela mozera bombeira, assim, que tá de Glock na pabela Que essa música é tão luminosa e que tá igual quem dá pra Vem cá, tcheca, vem cá, tcheca, vem cá, tcheca, vem cá, tcheca, vem cá Pesentando a piroga do menor de peça Vem cá, tcheca, vem cá, tcheca, vem cá, tcheca, vem cá, tcheca Pesentando a vontade de mulher só é essa É o brabo, pô Que coisa, que coisa Meia-noite em um lago plantão Sei que tu é dia de curtir Botei a beca, lancei um cordão E o timão de um que faz a pirâmina fugir Mas tem uma mina que não me queria Eu já faz de tudo pra jogar pra mim Senta pra mim, briga pra mim Toca o topote, cheio de uma loja Sente o pote, eu tô no corre E ela se enrobe, ela se enrobe Para mim direto, a reta não vai ter Conversa, mulher Eu tô cheio em cueca Encosta esse bundão Para de direta, a reta não Vai ter conversa, mulher Eu tô cheio em cueca Encosta esse bundão Para de direta, a reta não Vai ter conversa, mulher Eu tô cheio em cueca Encosta esse bundão É o brabo, pô! Que coisa, que coisa! Agora é a tropa do pânico Tropa do pânico Tropa do pânico